O Balanço Geral teve acesso e o influenciador Lohan Ramírez em mais dezenove réu são denunciados pelo Ministério Público por organização criminosa. A gente vem acompanhando todo o desfecho e principalmente quando envolve o nome de Lohan Ramírez. Você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, você que está assistindo a nossa programação, só o Balanço Geral teve acesso a essas informações. Só o Balanço Geral teve acesso a essas informações. Você fica sabendo aqui, aqui em primeiro, sabendo tudo. Vamos entender toda essa história e o que a polícia, o que o Ministério Público está investigando em relação a essa organização criminosa. Que crimes estariam sendo praticados? Carolina Barros conta tudo. Vários crimes, viu Rafael? E como você disse, 20 pessoas sendo investigadas, 20 pessoas são alvos deste novo processo. São, além do Lohan Ramírez, que é um dos principais réus, outro que é apontado, inclusive como chefe da quadrilha, é um dos principais réus. Neste novo processo é o acusado Marcelo Gonçalves. Ele já foi alvo de várias investigações do GAECO durante as operações que investigam a operação Diamante de Vidro, por exemplo, que é quando ele foi preso juntamente com a esposa. De acordo com a promotoria de justiça, a apuração mostrou a ligação de Marcelo com Lohan. E também com os demais réus que compunham uma verdadeira rede de movimentações financeiras ilícitas. Planejamentos de crimes, são vários crimes, como você mencionou, Rafael. Tráfico de drogas, extorsão, receptação, estelionato, lavagem de dinheiro, entre vários outros. Durante essas investigações, a promotoria utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para destacar as ligações entre os investigados e as transações financeiras que eram feitas entre eles. O Marcelo ainda é tratado na denúncia como banqueiro do crime, porque ele é acusado de financiar outras quadrilhas também. O GAECO apurou que ele utilizava as contas bancárias de comparsas, que também eram responsáveis por constante movimentação de veículos de luxo, no intuito de ocultar com esses veículos o verdadeiro patrimônio da facção criminosa. Esses valores transitavam entre as contas de todos os denunciados. 20 denunciados. Há exemplo do que ficou claro na Operação Má Influência, que apurou o processo de lavagem de dinheiro por meio da conversão de valores que eram provenientes de infrações penais em bens de luxo para o blogueiro Lohan Ramírez. Vale lembrar que parte desses réus da organização criminosa, incluindo o Marcelo e o Lohan, também foi investigada na Operação Eríneas, por planejar um atentado contra agentes de segurança aqui da cidade de Uberlândia. Quem não se lembra desse fato, né? A atual denúncia de organização criminosa é originada desses outros crimes que foram apurados pelo GAECO de Uberlândia, inclusive durante as investigações da Operação Má Influência. O juiz da primeira vara criminal da comarca de Uberlândia, o Márcio Tricote, ele acolheu a denúncia, mandou intimar os réus e já marcou as audiências de instrução do caso para novembro desse ano. Nós procuramos as defesas dos dois principais citados, do Lohan e também do Marcelo Gonçalves. Em nota, a defesa de Lohan disse que essa denúncia, na verdade, se trata de uma repetição de narrativas de fatos de denúncias anteriores e que certamente não irá prosperar. Já a defesa de Marcelo diz que o cliente dele está à disposição da justiça para eventuais esclarecimentos, mas questionou as provas que foram utilizadas no processo, uma vez que os documentos já eram de conhecimento dos órgãos de segurança e até então não estavam no inquérito. Essas foram as duas notas que nós recebemos, porque nós estamos mencionando aqui, né, os nomes do blogueiro, o influenciador digital Lohan Ramírez e agora também do Marcelo, que é tido, que é citado nesse novo processo como banqueiro do crime, viu, Rafael? Olha só, atualizações que você acompanha só aqui no Balanço Geral. Lembro você que no dia 24 de julho, ele que estava preso, tinha sido detido, ele foi liberado, responde por diversos crimes em liberdade, o Lohan Ramírez. Foi notícia, inclusive, aqui no nosso Balanço Geral. Essas imagens que nós estamos mostrando para você do momento em que ele chega, inclusive, à sede da Dona Risp, aqui na nossa cidade, era envolvendo essa operação que foi realizada para tentar entender essa articulação para tirar a vida de agentes públicos aqui da cidade, algo extremamente sério, e muita gente foi levada, muita gente foi levada para dar explicações em relação a essas investigações, mas eu lembro que essa situação já é uma situação nova, que o Balanço Geral teve acesso, só nós, e estamos trazendo tudo para você, amiga e amiga que acompanha o nosso Balanço Geral. Tendo novidades, a gente vai acompanhar no decorrer do dia, a gente para tudo para informar você que está ligado junto com a gente.